Pode falar o nome do senhor pra gente? Irineu, você não sabe nem eu Quem é o seu grande ídolo no basquete? Nenhum Não? Só no futebol? Não, no futebol eu também não gosto nenhum Tu tá jogando por quê? Não, mas pediu Aqui o outro suspeito, vamos falar com ele aqui Qual é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa choscaria? Cê filma e fala, cê é o bichão mesmo, hein, dois Uma droga altamente sintética e pura, hein, pura Tô chafado até agora com essa porcaria É, qual que é o seu nome, amigo? João Pedro João Pedro Esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Não, meu nome profissional Artístico é Lohane Vecanandre, Stephanie Smith, Bueno de Rá 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 de Raio Lentas, Bala de Esquiz Cê pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohane Vecanandre, Stephanie Smith, Bueno de Rá 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 de Raio Lentas, Bala de Esquiz Gostei da parte, Raio Lentas Vamos todo mundo junto O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou Cê tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima Ah, defesa do cívico Legal, Alcão! Bem? Ai, boi, boi, ai, boi Ai, boi, ai, boi Ai, boi, ai, boi Quando você crescer Bom, como vocês puderam ver, fui agredido Eu sou o cara homem, meu velho Você é o quê? Eu sou o cara homem Você é o quê? Não me tira de tempo, isso E você é pequenininho Que eu não vejo esse dançado tão grande O que é cachorro? Cachorro? O que é cachorro, o que? Não sou cachorro, não O que é que eu bebi? Ué O que é que eu bebi? Ué Não é pinga, não? Não é cerveja, não? Tomei uma cerveja, hein? Vou falar uma coisa pro senhor Com toda a franquia Ô, gente Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? O senhor consegue fazer um quatro aí pra nós? Dá um papel aí E você não fez compras ainda na feirinha? Pô, acabei de fazer uma com frieza, né? Ah, ótimo E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim? Bom, eu já comeu um lanche nos anos passados Mas agora eu tô morrendo de fome e quero comer Ah, então agora depois da entrevista Você vai pedir pro seu pai, pra sua mãe um lanchinho, né? É claro Tá, então eu tô cagado de fome Chegamos aqui, era umas onze e meia Jantamos ali E depois disso temos aqui, ó Trouxeram o lanche pra cá Não, já vai chegar Já vai chegar Até agora Quero café Quero café Quero café Quero café Isso aqui é uma porcaria Que não Merda nenhuma Desculpe No momento que ele efetou o disparo Nós rachamos o zóio dele de tiro Enchemos o rabão dele de tiro Mas porém O satanás ajuda esses demões, né? Pelo jeito não acertou nenhum Porque ele não caiu Conseguiu embrenhar no meio mato Correu dentro da água O polícia pulou na água atrás dele aí Mas o lazarento se enfiou num buraco lá Não conseguiu encontrar mais Esse é o mercado Esse é o que se... Esse é o mercado Que é o desenvolvimento da grândula pineal Da célula epífice Que está no íntimo do mesencefes Amado do centro Meu nome é Antônio Carlos Ferreira de Sena Eu gosto da câmera O microfone pra mim e tudo Mas pra você que eu quero falar com você Ah, morre Diabo Tô falando Não tô falando Então morre, diabo Não sei de nada Não sou, mano Eu sou trabalhador Seu Zé Polvinho Não sou nem envolvido no crime, irmão Só acabam de mim Porque eu tô roubando Lanchonete de faca, irmão Não rouba de pistola, filho Não rouba de faca, filho Você é louco, cachoeira Nós falamos da 16ª Subdivisão Policial Onde uma pessoa acabou sendo conduzida Pela polícia militar Cidadão que se intitula Jesus Cristo É isso mesmo? Uriri xaragasô xaragabás Unikassar surexar namaz Uma vez estivemos na terra como pobre Uri xarê xararás Como andarilho Serega xarê caranassarás Só que agora viemos buscar os que são nossos Uri xará xarás Tudo significa tudo isso que você falou? Tudo isso eu tô traduzindo O que eu tô falando, tô traduzindo A senhora passa na assembleia Bate o ponto e sai Não, eu nunca fiz isso A senhora fez Nós temos gravado Senhora A senhora gravou Dá licença Senhora Senhora A senhora é funcionária da assembleia? Não Senhora Mas por que a senhora tá correndo? Se a senhora não é funcionária da assembleia? Por que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho Pra fazer se transformar em cobra Me desruga tudo a minha pele Sendo que eu não mereço isso O que é isso, rapaz? O que você tá falando? Nada a ver O que aconteceu lá na tua comunidade? Você morava Não sei Não? Não sabe por que você tá preso? Sei Agora, nós vamos conversar com a moradora de rua Há quanto tempo a senhora tá aqui na praça? Não, eu não sou moradora de rua não Eu sou polícia militar federal civil Portadora do CPF CNPJ estrangeiro de Hong Kong O certo é se dizer Se cria vergonha na sua cara Se toma um documento Se cria vergonha na sua cara E vai se procurar trabalhar Cadê os 5 reais que eu dei pra você, Daniel? Mostra pro pessoal aí, ó Cinco O que você vai fazer com esses 5 reais? Comprar alimento Alimento Um homem foi detido nesta sexta-feira por policiais militares no bairro Santa Cruz Com pequena quantidade de maconha Contou que é morador da região oeste Que usa droga há muito tempo Faz uns 400 anos por aí Desde quando eu nasci no mundo Eu já comecei a fumar e nunca mais parei A arma que você disse que eu tenho Porque foi você que me deu, não foi? Que repórter, em que nome? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Tem passagem pela polícia? Não Não Como é o teu nome mesmo? Roberto E o teu apelido? Robertinho E o outro? Au Au Vamos saber o que ela tem pra falar aqui O que aconteceu? Como é que foi essa briga aí? O que foi essa briga aí?